Gary Johnson é o assassino profissional mais procurado de Nova Orleans, mas nem tudo é o que parece para seus clientes. Gary passa como um assassino de aluguel comum, mas na verdade ele trabalha para a polícia. Quando o disfarce se torna realidade e as mentiras parecem mais verdadeiras que os próprios fatos, o que é real? Oiê, eu sou a Tia e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você procura por dicas de filmes e séries, curiosidades ou apenas um bom entretenimento, o Jornaralho tem algo especial para você. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu trouxe uma história bem interessante. O filme se chama Assassino ao Bracaso e tem como protagonista o Glenn Powell. Eu vou falar para vocês que eu só tinha visto ele, acho que em Scream Queens, que o papel dele é mega idiota, mas faz parte da série. Enfim, ele é o nosso protagonista. O protagonista, Gary Johnson, é um professor universitário e ele trabalha ali fazendo alguns serviços para a polícia também. E ele é super dedicado no trabalho dele da polícia, tanto que um dia eles precisam pegar uma pessoa e chamam ele para ajudar no caso. Então, qual é a missão dele? Ele tem que incorporar um assassino de aluguel para eles pegarem a pessoa que está querendo contratar ele. Então, assim, acabou sendo uma ação que fizeram e perderam várias pessoas na época nos Estados Unidos. O que acontece? As pessoas procuram um assassino de aluguel para matar alguém e chegam no nome do Gary. Na verdade, ele muda de nome a cada caso. Ele investiga a pessoa, ele vai atrás e ele meio que se transforma no assassino de aluguel que aquela pessoa precisa. Então, assim, ele tem vários visuais. Às vezes ele está com o cabelo mais comprido, às vezes mais curto, com os dentes amarelados, sabe? Tem alguns que tem óculos, tem uns que não tem. Então, ele incorpora diversas pessoas diferentes conforme cada cliente, assim por se dizer. Eu me dei conta de que nem todo mundo fantasiava com o mesmo assassino. Quando a pessoa está chegando no fim da negociação, quando ele tem um encontro pessoalmente e a pessoa fala que ela quer, Ah, eu quero que você mate tal pessoa para mim. E daí chega naquele fim da negociação e a pessoa dá o dinheiro para o personagem do Glenn Powell. Então, a polícia chega e prende essa pessoa em flagrante. Eu só não entendi muito bem como será que era feito esse marketing. Acredito eu que era através de informantes. Tipo assim, a polícia tem os informantes infiltrados e eles estão ali para, tipo, Nossa, alguém precisa falar que quer contratar um assassino de aluguel. Fala que a gente tem um cara e tal e daí mete o Gary ali e eles fazem a armadilha ali para a pessoa. Só que eu fico pensando, essa série é do final dos anos 80, lá pela década de 90. Não tinha internet. Como é que as pessoas faziam? Tipo assim, tinha uns panfleteiros lá dando folha, tipo assim, imagina no centro. Chega lá, fábrica de calcinha, compra ouro, venda ouro, compra ouro, assassino de aluguel, shape da Tinha, mais barato na minha mão. Como será que era feita essa divulgação naquela época? Não sabemos. Acredito, como eu falei, que através de informantes que eles conseguiam. Mas fico pensando também, não tinha Deep Web na época, não tinha sites, não tinha como fazer uma LP para um assassino serial, entendeu? Um assassino de aluguel ou um e-commerce com pacotes de compre um assassinato e uma tortura ou dois assassinatos por um, Black Friday, não sei. Mas acho que naquela época não tinha como ter esse tipo de divulgação, então era só por meio dos informantes mesmo. Então o Gary acaba adorando esse novo job dele de se disfarçar e de prender pessoas que querem matar outras pessoas e tudo mais, até que um dia aparece uma mulher. Sim, meus amigos, sempre uma mulher bonita para desgraçar a vida da gente, né? Ela é muito bem apessoada, digamos assim, ela é uma baita de uma gata, em resumo. E ela quer que o Gary mate o marido dela porque ele é abusivo, ela não consegue se livrar dele, ela não consegue se separar e tudo mais. Só que daí ele começa a ver que ela não é uma pessoa ruim, sabe? Ela está querendo esse serviço dele somente para se livrar dessa situação que ela está, que ela não consegue terminar com o marido. Então o Gary, ao invés de caminhar, de manipular a conversa para dar o flagrante, ele pede o dinheiro para ela e fala para ela pegar esse dinheiro que ela ia pagar o serviço dele, né? De assassinato, para ela recomeçar com a vida dela, para ela ir embora, sabe? Para sair de casa, amargar o marido e recomeçar. E daí ela, beleza, ela vai embora e tudo mais. E daí até o pessoal da polícia fica tipo, tá aí, qual é que foi que aconteceu, sabe? Porque ele é muito bom nisso, ele era muito bom, ele tinha um jeito muito único de falar com cada pessoa, seu, como eu falei, seu assassino que cada um precisava e tal. E simplesmente ele deixou ela sair, sabe? Por quê? Porque ela era muito bonita, provavelmente. Então é claro que a polícia não consegue fazer o flagrante nela. E uns dias depois, ela acaba se encontrando de novo com o Gary, começa a rolar um romance entre eles, coisas de filme, né? A gente sabe que filme é assim. E como ela se separou do marido, agora ela tá muito mais bonita, porque ela fez umas coisas no cabelo que ela queria fazer e ele não deixava. Ela tá usando as roupas minissaias que ela queria usar e o marido chato não deixava. Então assim, eles começam a se envolver e a partir daí a vida dele começa a ficar de cabeça pra baixo. Eu te assusto. Não. Lembram da mulher que queria matar o marido e deixamos ela escapar? Não, que ele deixou escapar. É, acharam o marido dela morto. Peraí, o que aconteceu? E o resto você vai ter que assistir o filme pra saber, porque eu não vou mais dar spoilers pra não estragar a experiência de cada um. Mas uma coisa muito legal que eu vi, no início do filme a gente tem uma mensagem de que o filme, né, a história, foi baseada realmente numa história real, numa pessoa real. Existiu mesmo um Gary Johnson, mas eles deixam claro que é aquilo. Nem tudo que acontece no filme aconteceu na vida real. Então, é claro que eu, muito curiosa que sou e obcecada com as coisas, fui atrás de descobrir quais são as informações reais, tipo, o que realmente é real no filme. Então assim, o que eu descobri? O diretor, ele quis usar algumas características do Gary, só que a maioria das histórias e das aventuras não são reais, são tudo mais ficção, tipo assim, pro filme ficar mais legal e vendável. Como eu falei no filme, o Glenn Powell, ele faz vários disfarces, ele muda a aparência, ele usa peruca, ele usa óculos, sabe, põe barba, tira barba, roupas totalmente diferentes. Ele se molda conforme a pessoa. E o Gary verdadeiro, o Gary Johnson da vida real, já não teve isso. Ele nunca se disfarçou, mas dizem que ele tinha todo um charme, assim, ele era muito charmoso, ele era muito... Ele tinha um carisma e um jeito muito convincente com as pessoas. Então, por isso que ele se dava tão bem no trabalho, porque as pessoas realmente acreditavam que ele era um assassino. Outra coisa também que realmente aconteceu foi que um dia o Gary, de verdade, realmente atendeu uma moça que tava num relacionamento abusivo, que tava sofrendo com o marido. Só que ao invés de ter um romance com ela, ele encaminhou ela aí, né, pra agência de serviço social, pra ajudar ela a sair dessa situação e ir pra um abrigo de mulheres. Outro fato verdadeiro, o Gary da vida real, ele nunca matou ninguém. Tanto que no filme, eles comentam isso no final do filme, que o verdadeiro Gary Johnson nunca matou ninguém, ele era um assassino de mentirinha, ele só encarnava um papel, ele realmente não era um assassino de verdade. Infelizmente, o Gary Johnson da vida real morreu em 2022 e não temos mais muitas informações sobre ele. Mas eu achei muito legal essa história. O filme é bem gostoso de ver, bem divertido, ele te prende, sabe? Ele não é... Ele pode ser um pouquinho clichê nesse sentido de que, ah, ele ajuda a mulher, a mulher é muito bonita, eles acabam ficando, se envolvem, se apaixonam e paraná. Mas o filme é muito legal, muito gostoso de ver. Eu adorei a atuação do Glenn Paul, porque, como eu falei, eu só conhecia ele na atuação de Scream Queens e eu achava horrível, porque realmente o personagem dele era horrível, era pra ser uma coisa caricata, então, assim, não tinha muito o que ele inventar e atuar. Mas eu achei a atuação dele ótima nessa série. A moça que faz par romântico com ele é a Adria Andiorda, que é muito belíssima. Ela é lindíssima, eu fiquei chocada com a beleza dela. Ela fez também Pisque Duas Vezes, que estreou esse ano também, até que tem o Cheney e Teiton também no elenco. E eu, inclusive, ia fazer um vídeo sobre Pisque Duas Vezes, mas como saiu bem na época lá, que estava o caso do Piriri, e eu achei as histórias muito parecidas, eu tô pensando em talvez falar mais pra frente. Então, se você quiser que eu traga a resenha do Pisque Duas Vezes, comenta aqui embaixo pra mim. Se você já viu Assassino por Acaso também, comenta aqui embaixo pra mim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa teu like pra me ajudar rumo aos mil inscritos pra gente conseguir a monetização. Tô precisando muito da ajuda de vocês. Então, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão!